Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, voltou Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Volta o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Se apaixona aí galera É sofrência, é sofrência do gostosinho Mesa pra dois, num restaurante chique Vim chileno, na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui, aquele índio Mesa pra dois, num restaurante chique Vim chileno, na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui, aquele índio Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te assustar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo E menos um vagabundo Eu quero ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo Você quer dançar comigo ou descer até o chão Tira uma selfie Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza 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 Muita, muita, muita saudade Muita, muita saudade da gente Já que eu tenho certeza Já que voltou pro seu ex Já que voltou pro seu ex Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha cocelinha Sem dor de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha cocelinha Sem dor de conchinha Sem meu bebê, por Deus, ave marinha É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, inheco Tô com saudade do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco, do nosso Inheco, inheco Arrocha, bora! Legenda Adriana Zanotto